Pove, você é aquela pessoa que dá a respostinha pronta pra quem quer se enturmar com a sua turma. Ou então, daí a perua falou, tá afim? E eu disse, ah, pô, agora não, né? Pô, é triste, é triste, né? O preço da vaca tá 120 e tal. Pera, não, peraí, peraí, Juni. Pera, você quer falar comigo? Não, 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 gente, peraí que a pessoa, ô, fecha o paraquedas aí, cara, que abriu aí e você tá caindo aqui na conversa. Não, aí você tá de onda, né, tio? Não, ô, Zé, é que a conversa é entre A e B, você tá fora. Não, não, peraí, tio, eu vou fechar a janelinha aqui, ó, fechei, tranquei, fico adiadinho, beleza? Engoli a chave e você não entra na conversa, você tá achando que cê é quem, meu tio? Cê tá achando que cê é quem? Seu Zé, eu... O meu chocolate tá achando que... 50g, 30g, 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 30g mar struck. 30g, 30ml, 30ml, 30g, 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 30g. 30g, 40g, 40g, 30g, 40g, 30g, 30g.